Bom, eu trabalho já há uns 15 anos com a arte, com street art, customização. Vivo do grafite, sustento a minha família, graças a Deus, pela arte. Quando começou esse projeto do grafite aqui para o hotel, eles deram total liberdade, porque eles queriam realmente trazer a história do grafite para dentro. Quando eu apresentei o meu projeto, que é essa história de fazer memórias, na verdade, a imigrantes, trazer essa coisa um pouco da mistura de tatu e tal, eles super abriram as portas e falaram que é isso que a gente quer, a gente quer bem essa cara de São Paulo, a gente quer esse mix de pessoas, de povos, de cultura, religião, gastronomia. Então, assim, está aberta essa história toda para você entrar e tacar cor aqui. Meu, eu estou bem feliz, assim, com o resultado até, pô, volta e meia eu recebo, né, marcações no Instagram, a galera comentando, puta que experiência. E o meu objetivo era isso, que a galera, quando entrasse aqui, ela esquecesse do sétimo andar para baixo, entendeu? Esquecesse da rua, esquecesse do trabalho, esquecesse do que ela passou no dia. E é isso que eu percebo que tem acontecido. E juntou tudo isso, né, juntou os elementos do hip hop, que é aquilo que eu curto pra caramba. Fechamos ali com a paisagem, tipo, do centro de São Paulo, puta céuzão bonito. Então é isso, feliz pra caramba, essa é a palavra. E aí, final, Never Stop Never.